E aí tropa, mais um vídeo aqui no canal pra vocês, e rapaziada, agora tá muito frio, só que eu tô sem roupa porque eu acabei saindo do banho e porque eu tô maluco, mas tá friozinho, tá chegando em ver, tá ligado? E rapaziada, deixe aqui like, se inscreva no canal, valeu? E agora tá tendo semana de prova na minha faculdade, então tá muito corrido pra eu postar vídeo, mas dá aquela ajudinha, deixe aqui like, valeu? Me siga com isso aqui, ó, que eu posto lá, tipo, ah, quando eu vou postar um vídeo eu posto no disco que eu vou postar, certo? E vai lá, isso aí, toda terça, não, é, terça vídeo novo, às meia-noite, no caso no Brasil é meio-dia, coisa assim, né? É, até a final vídeo, fui! E mano, quebraram um álcool de alguém aqui, nossa, coitada da pessoa. Rapaziada, não querem agora pegar esse aqui, ó, você pega lá, você puxa, aí você pega o, 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 a snap ali ali no fundo. Não, velho, mano de Deus. Não, é mais, 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 não. Deixa eu fazer aí. Pra não perder o foco, né? Toma. E aí, Bial, e você? Combinou com a roupa, hein? O que é isso aí? Da mune? É. Da mune é do Japão. É um negócio aí que é muito bom, é um docinho, eu acho que é do Japão, mas é muito bom. Frango preto e espetacular, esse é bom demais. É aquela salada, ó, salada, pagou um baratinho isso aqui, vamos comer isso aqui porque é muito bom. Sabe aquele macarrão, meio macarrão, meio salada, meio presunto, meio pepino? Então, misturado e fica isso aqui. Chega do trevo, agora vou comer aquele rango, né, que eu vou mostrar agora pra vocês, pra encher a barriga, né? Pra ficar satisfeito. Oh yeah, oh yeah. Rapaziada, um zeta ali, ó, meu futuro carro. Ah, moleque. É isso. E o franguinho aqui, espetacular. Ó, o franguinho aqui do Mac, ó, não vai faltando, né? Tem que gravar porque não dá pra ficar sem gravar. Aqui no Donk Donk, pra quem não sabe, é um mercado com um shopping, com um mercado, entendeu? É um lugar que tem um monte de coisa, entendeu? Aqui, ó, peguei esse aqui, óculos, né, porque eu tava precisando. Aqui não tem como mergulhar sem isso aqui, né? Senão não dá pra chegar em nada. E pra poder fazer vídeo bom, né, tem que ir aqui pra saber o que tá filmando, né, porque não dá. Parece um olho de mosquito. Vai cair, né, vai cair, vai cair, vai cair. Isso aí eu vou rir tanto, mano. Eu vou cair de rir. Vai cair de rir. Vai cair de rir. Vai cair de rir. Olha, vamos ver o que tem de boa, hein? Ó, chua, chua. Nossa. É elétrico. Mas como vai para andar? Eu queria. Ah, esse aqui também é elétrico. Olha, tem a buzina. Pô, esse aqui é skate elétrico, viado. Eu quero. Esse também é elétrico, não é? O quê? Não, esse não. Esse aqui, ó, controle aqui, ó. Jurei, vi que eu não estou aí. Ah, acho que é. Pô, mas como é acelerar com isso? Será que é isso aqui? Aqui, ó. O que é que é? Da hora, né? Bom, bom, bom. É tipo moto, né? Ah, eu queria. Agora é basquete com futebol, ó. Não, 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 não é assim. Assim, ó. Ó, 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 ó. Pega aqui, ó. Ó, comendo com o meu chinelo. Só, tá bom. Calma aí. A última, a última, a última. Vem aqui, a última. Que esquistou, mano? Vai ver a última. Aí, Tani. Vem, vai ter isso aí. Vamos embora antes que o cara venha aqui com os sacos. Ah, mano, barulhão, mano. Vai, vai. Isso é normal? É um GTL de verdade, mano. Ah, para, que coisa... Ah, mano. Mano, esses carros não tem conversa, não, mano. Esses carros... É carro e é carro. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Queijo com barbecue, né? Ah, batatinha de queijo e batatinha de barbecue, né? Show o churrasquinho. Misturei aqui, ó. Ah, agora sim. Ó, o tamanho do bagulho, mano. O bagulho é louco. Ó, o lanche também dentro da minha cara, mano. Esse pão é o magnésio que tem na minha cara. Ó, o tamanho do lanche. Nossa. Rapaz, o bagulho é grande mesmo. O bagulho passa a mão inteira. Não, ó, o tamanho do lanche. O tamanho do lanche. Eu vou tacar primeiro o pete esquerdo aqui, assim. Mais uma coisa para... Para comer aqui, ó. Ó, assim. Que beleza. Olha que beleza, mano. Olha que beleza. Eu tô muito grampos. Rafael no nome. Eita, pega. Rafael no nome. Agora eu vou devorar meu nome. Rapaziada. Nossa, derrubei tudo. Mano, eu vou pôr na minha mãe. O que eu ia falar? Vai ter vários vídeos aí louco. E como vocês viram aí, vai ter vários... Então deixa que o like conta pra nós aí. Nós tá ruim, nós tá zoado, mas não para, valeu? Porque tem amor pra fazer a coisa que eu gosto, entendeu? É nós, tamo junto. Aqui é o Rafael Fujita, nós. E até o próximo vídeo. Fui.